Amor, a gente vai agora para entrar para o que você está na frente porque é E aí 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 A gente não se deu uma vez a mais Ouve toda a história, ouve toda a mãe A mãe mãe vem do nó de chuvas E aí? A gente não se deu uma vez a mais Fica a gentilidade de hoje e deus 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 Aprevido de hoje e a gente não tá O amor de sal e deatro que vive Da verdade é bellão que viveu a amiga Dê pra Deus a todos que está00 E aí Obrigado.